Olá, queridos alunos! Olá, senhores pais! Bom, eu sou o José Maraguzzi, professor de arte e acertado em música e nessa semana, olha só, criança, nós vamos tentar algo diferente, nós vamos tentar fazer um trabalho musical e tecnológico. É diferente, é um pouquinho usado, mas eu sei que vocês vão me dar conta. Vamos tentar fazer esse vídeo, vamos fazer uma subdivisão deles e como que vai funcionar, professor, olha só. Em sala de aula, eu já apresentei um instrumento musical para vocês, que é esse aqui, olha só. Essa vez que eu estou com uma mão só, que é a escaleta. Bom, a escaleta é um instrumento de sopro, que é muito semelhante com o teclado, com o piano, tem as teclas brancas e pretas. E assim, se você tocar esse instrumento, seguindo as ordens musicais, as alturas, do mesmo jeito que você tocar esse instrumento, você pode tocar um instrumento com o piano e o teclado. A mesma coisa, vou dar um exemplo musical aqui. Vou tocar o asa branca. Está vendo? O que eu fiz? Apertei as notas, as teclas no caso, segui a sequência de nota, dó, ré, mi, sol, sol, mi, fá, fá. E aí, toquei a música. Olha só. Então, para você tocar um instrumento desse, o que a gente precisa? Ter o instrumento e treinar um pouquinho. Fazer uma leitura, treinar com os dedos, conhecer. Bom, professor, estamos em quarentena. Eu não dei esse instrumento. O que nós vamos fazer? Usar a tecnologia. Vou mandar para vocês o nome do aplicativo, que deve estar aparecendo aí na tela agora. E vocês vão baixar o aplicativo. Então, o que a gente precisa? Ah, professor, eu estou com problema na internet. Não tem problema. Você vai ter um tempo para você ir atrás. Vai ali, cola no muro, perto do vizinho. Baixa ali, entendeu? Você sabe a senha. Baixou o aplicativo? Não é pesado. Não tem um peso. E aí, ele vai ter esse piano virtual. E com esse piano virtual, vocês vão usar a tecnologia que eu sei que vocês entendem e vão gravar a tela. Então, eu vou trabalhar, vou passar três peças musicais super fáceis, certo? No vídeo que eu vou fazer aqui, digital, vou mostrar como que toca no instrumento digital e não no meu que eu tenho aqui, porque vocês veem como que vai funcionar. E aí, a gente vai tentar essa possibilidade. E vocês vão ter um tempo para poder desenvolver. Vocês vão poder aprender e brincar também, porque tem os jogos musicais. Então, aí fica o critério de vocês. E vou esperar o resultado, tá bom? Crianças, estamos ainda em sistema de alerta. Precisamos evitar sair de casa, tanto que as aulas ainda não retornaram. Então, nunca esqueça. Lave bem as mãos. Não facilite. Não pense, ah, dê uma acalmada. A gente já vê um movimento maior nas ruas, fora de casa, mas evitem. Vamos evitar ainda. Estamos em alerta. Lave bem as mãos. Se tiver saído de casa, usem máscara. Insiste para o pai e a mãe usar. A ver para o pai e a mãe não quer não usar. É importante, sim. Vamos nos cuidar, tá bom? Desejo para vocês uma ótima semana. Fiquem com Deus. E até a próxima aula. Acompanhe o vídeo aí. Tchau. Olá, queridos alunos. Olá, senhores pais, tudo bom? Bom, vamos lá para a nossa atividade essa semana. Vamos testar o aplicativo. Bom, eu vou mostrar, acho, do início, né? Tela do professor, bonita, pá. Aqui é o resultado. Eu acho melhor a gente mostrar como é que vai funcionar essa atividade. Tá meio tarde, mas é o horário que a gente tem para poder fazer a gravação. Vou lá no Play Store. Certo? Aparecer as possibilidades de jogo. Você vai digitar. Perfeito. Olha só o que eu estou falando. Difícil. Perfeito. Tá lá, ó. Deixa eu arrumar certinho. É bom que vocês acompanhem. Piano. Vamos lá. Bom, eu abaixei esse aqui. Você vai lá, você vai clicar aqui no abaixar. No caso, como eu já tenho baixado esse app, ele não precisa mostrar. Abaixou ele aqui. Vou abrir. Bom, vamos ver como é que vai aparecer aqui. Não quero gastar dinheiro com isso aqui. Olha só. Tem aprender a reproduzir e teclado. Vamos trabalhar com teclado. Então, é a nossa primeira aula digital. Bom, eu não sei como é que vocês vão ver a tela aqui, porque eu tenho que virar. Eu vou assistir junto com vocês. Vocês vão ver que está aí embaixo, está escrito as notas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Si. E conforme eu vou passar os dedos. Então, olha, nós trabalhamos com a escaleta, fiz o trechinho da música. E eu vou ensinar agora três músicas. Mas aí já vou deixar o vídeo já com as músicas. Por enquanto, só mostrei a pátria forma. Olha só. As teclas pretas. E as brancas. Dá para fazer três ao mesmo tempo. Mas nós não vamos fazer harmonia. Nem intervalo. Errei. Olha só que legal. Bom. Saiu aqui. Também temos a opção. Opa, olha a propaganda. Corre dela. Aqui, ó. Aprender e reproduzir. Esse aqui é como se fosse um jogo. Então, olha só. É as que é fáceis. Vocês já sabem. Normal. E. Hard. Hard difícil. E aí, vou deixar. Olha só. Olha só, Harry Potter. Quem é dessa época. Quem gosta. Então, criança. Esse é o aplicativo que a gente vai fazer. Tá bom? Agora eu vou fazer outro vídeo. Ensinando com músicos. Que eu quero que vocês registrem. Utilizando também o aplicativo de gravação. E encaminhando. Tá bom? Bom. Vamos lá, então. Para a nossa gravação. Vou trabalhar com três peças musicais. Então, eu vou tocar a primeira. Eu vou escrever a nota embaixo. E vocês vão treinar. A primeira é mais fácil que tem. Para a gente desenvolver mesmo. Que é a Dó, Ré, Mi, Fá. Que fica desse jeito. Pronto. Facinho para dar uma treinadinha. A segunda, a gente vai fazer uma música popular. No caso, vamos fazer a Asa Branca. Vou escrever a nota embaixo. Vocês podem estar olhando a nota. Escrevendo no caderno. Escrevendo em uma folha. E tocando a reprodução. Bom, e a última é assim. Vamos tentar fazer uma homenagem. Tocar uma música regional. Só que as músicas regionais, elas têm que fazer bem rápido. Então, eu vou tentar fazer a introdução do Piché. Vamos lá. Olha só. Até o professor ficar nervoso. Você viu que eu estou querendo teclas erradas. Então, criança, é o seguinte. Não precisa se preocupar. Não precisa fazer. Ah, professor, eu estou querendo errado. Não tem problema. A ideia é aprender, se divertir e desenvolver. Como a gente não tem a nossa escaleta. E a única mecanismo que a gente tem é aproveitar essa era digital. Pega o celular, instala, vai aprendendo. Ah, professor. Olha só. Eu fiz o joguinho lá. Aprendi uma outra música. Posso tocar uma música diferente? Pode. Eu, cara, qualquer uma das três. Não vou fazer as três. Eu acho assim. Escolhe uma. O professor vai conseguir fazer as três. Posso encaminhar? Pode. A gente vai arquivar na sua pasta. O professor vai conseguir fazer a mais fácil. Pode. O professor não consegui, mas eu registrei alguma coisa lá. Pode encaminhar? Pode. Só vamos tentar fazer uma dessas três para a gente fazer um registro bem legal. Quer fazer uma música diferente? Fique à vontade. Está vendo? Só as possibilidades estão aí. Então é isso aí, alunos. Vamos estar aguardando a atividade de vocês. Até mais.